Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui falando sobre concursos na Bahia, edital 2023. Sai aí o edital da Prefeitura de Cruz das Almas, Bahia, para a Guarda Civil Municipal. Sendo aí no like, ativar as notificações, chega a mais. Pessoal, a Prefeitura do Estado da Bahia avisa aí aos interessados que estão abertas as inscrições de dezembro a janeiro de 2024 do concurso público que visa preencher 20 vagas, sendo 5 imediato e 15, para formar um cadastro de reserva no cargo de Guarda Civil Municipal. O edital foi publicado pelo Instituto de Avaliação Nacional, que aí é conhecido como IAN, que vai aí receber as inscrições desse concurso. Então atenção quanto ao prazo, tá gente? Então para participar você vai acessar lá o site, vai preencher os dados, mas antes de tudo você tem que verificar se atende aos requisitos. Requisitos esses ali, a idade mínima de 18 anos, ensino médio completo. Pessoal, salário é de R$1.320,00, cargo horário é de 40 horas. Aí você pode estar falando assim, poxa, vale a pena mesmo eu fazer? Pessoal, eu analisei o conteúdo problemático, vale a pena você fazer. Esse edital é um edital referência, faça para você treinar, faça para você colocar seus conhecimentos em prática. Volta e meia, pessoal, tem a galera aí que passa em ótimos concursos, PF, PRF, passa aí DPEM, passa aí em concurso de Polícia Civil, só a galera que vai estudando esses editais pequenos. Por quê? Porque aproveita os conteúdos que são disponibilizados nesses editais. Mas é bom para você ir ao local de prova, fazer questões, é legal, pessoal. Pleno domingão, você acordar cedo, ou talvez ir de tarde, deve fazer provas. Você está trancado numa sala com pessoas que você nunca viu, para colocar seus conhecimentos em prática. Isso, pessoal, é relevante, isso é bom, isso é atividade de campo. Você ir para a luta, você ir fazer questões, vale a pena, pessoal, vale a pena. Você vai estudar a Liga Portuguesa, a Legislação Municipal, a Legislação de Trânsito, Noções de Primeiro Socorro e Noções de Direito. É isso mesmo, Noções de Direito. Eu estava analisando o conteúdo programático, essa parte de Direito é bem bacana, porque tudo que você estudar aqui para esse concurso, vão sair outros. Na Bahia tem vários concursos aí previstos para a área de segurança, concursos bons. Mas cai dentro, pessoal. Cai dentro porque você vai aproveitar os conhecimentos. Inclusive, o concurso da Polícia Penal da Bahia está com a previsão de sair com mais de mil vagas. Já está rolando ali algumas movimentações. Esses editais assim, pessoal, você tem que pegar, porque essas disciplinas vão estar lá no concurso da Polícia Penal. Então você não perde nada. Você não perde nada. Faça esse concurso. Tá legal, pessoal? Faça esse concurso. Aí você tem que se atentar quanto ao período das inscrições, data de prova, dar tempo de você estudar, dar tempo de se preparar, óbvio. E, além disso, você vai ser submetido aí a diversas etapas. Teste de repetidão física, né? Não, não, não. No caso aqui é... No caso aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Silêncio de teste de repetidão física. Isso aqui é um outro assunto. Deixa eu ver aqui, ó. As inscrições. Né? É, pessoal, é isso mesmo. Então, ó, vai ter a prova objetiva, a tese de repetidão física, eu falei certo. Exame de saúde, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação. Então, isso aqui é tudo de caráter eliminatório, tá, gente? Então, atente-se contra essa questão aí. Temos aí a postila pra esse concurso, pra Guarda Civil Municipal, da GCM. Link na descrição dos seus comentários. Faça o download, você pode baixar, acesse. É de graça, Rodrigo. Pessoal, não existe alguns grátis aqui. Tá legal? Não existe alguns grátis. Acesse o site para maiores informações. Passando aqui só esse informativo e esse alerta. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui.